Era nova, era mais uma vez, era apenas mais um louvor, era mais um dia de adoração. Mas não é que nada acontecia, não se estava em movimento. Se o amor de Deus não está rico, não está de ganhar. Se o amor de Deus não está rico, não está de ganhar. Se o amor de Deus não está rico, não está de ganhar. Se o amor de Deus não está rico.